Tá muito comum essas motos aqui sendo anunciadas em sites de venda de veículos, em redes sociais como Facebook, em grupos fechados. Então você que é uma pessoa de bem e alguém te oferecer esse tipo de moto, dá uma olhada aqui na numeração do chassi. Chassi se vai bater, essa aqui tá raspada, mas foi identificada como uma moto roubada no dia 29, geralmente esses estereonatários, esses bandidos, esses receptadores, eles vêm com um documento falando que é de leilão, que é uma moto que foi vendida como leilão, como sucata, isso não permite o tráfego dessa moto, você não pode andar com essa moto na rua, se ela é de sucata, você não pode andar. E você corre o risco ainda de cometer um crime chamado receptação, você tá comprando uma moto, às vezes até 8 vezes mais barato que o preço de tabela, então você pode sim responder pelo crime de receptação, essa economia pode sair cara. Não compre moto sem documento, esse papel que eles dão de leilão não autoriza você a usar esse tipo de moto, você que é um cidadão de bem, pense nisso, você pode responder pelo crime de receptação. Ah, shit! Outro